Fica comigo esta noite E não te arrependerá Lá fora o frio é uma soite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerá Quero em teus braços querido Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo eu Ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Quero em teus braços querido Adormecer e sonhar Esquecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo eu Ouvirei o que eu digo eu Ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes E então seremos felizes Vai sair, vai sair, vai sair Vai sair, vai sair Se quiser, vai sair, vai sair, vai sair Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu beco Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o ar Respirando mesmo o ar E hoje por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu entrei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morrestes também Música 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 E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se como direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida foi errada Não foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim Morreste Também Muito beijo pra vocês Vocês merecem todos os beijos do mundo O Marcílio Cadê o Marcílio? Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você chorou e eu chorei Se você voltar Se você volta outra vez Não sei Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois O amor O amor O amor O amor O amor O amor Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Vive a meia-luz Nosso apartamento agora O amor 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 Que lindo, muito lindo O amor 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 Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança E também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Pra não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruziante E a amargura meu viver Obrigado A saudade cruziante A saudade cruziante Devolvi a aliança E também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Obrigada, gente Obrigada, gente Muito obrigada Nele o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando com jeitinho Este coração é ainda seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Eu vejo o céu Diga que você já me esqueceu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Obrigada, gente Que maravilha Cada ano é uma nova emoção Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei virá Que eu sei é só esperar Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Sinterela De beijo masculino De amor pra lhe dar Sinterela Sinterela Menina, moça Coração a palpitar Sinterela Eu sou Sinterela E o meu príncipe encantado Vai chegar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei virá Que eu sei é só esperar Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Encontrará Sinterela De beijo masculino De amor pra lhe dar Sinterela 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 Eu sou Sinterela E o meu príncipe encantado Vai chegar Obrigada Obrigada Obrigada, gente Obrigada Obrigada Seria Seria tão diferente Se a gente Sinterela 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 Se quando a gente Chorasse 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 Só de contente E a gente Que a gente Que a gente amasse Amasse um pouquinho A gente Seria tão diferente Seria tão diferente Seria tão diferente Essa música Ela me marca muito a minha vida aqui no Recife Foi quando eu conheci meu primeiro marido Que é Pernambucano Se tudo que a gente sente A gente Que a gente gosta Sente-se assim De repente Seria tão diferente Se quando a gente chorasse Chorasse Só de contente E a gente Que a gente amasse Amasse um pouquinho A gente Seria tão diferente 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 Desculpe, meu amor O que eu lhe digo Mas meu bem Não é comigo Que você deve Você nunca foi um bom marido Você nunca foi um bom marido Você não teve juízo Você não teve juízo Não é só frase e comida Que faz a mulher feliz Que faz a mulher feliz E quando eu reclamava Você ria Você ria Me dizendo que ficava No escritório No escritório No escritório No escritório No escritório No escritório Agora Você tem a paciência Eu lhe peço Por clemência Deixa em paz Deixa em paz Meu coração Repito O que todo mundo diz Não é só frase e comida Que faz a mulher feliz Repito Repito O que todo mundo diz O que todo mundo diz O que todo mundo diz Repito Não é só frase e comida Que faz a mulher feliz Que faz a mulher feliz Que faz a mulher feliz Quem eu quero Não me quer Quem me quer Quem me quer Mandei embora E por isso Eu já nem sei O que será De mim agora Passo as noites Recortando Revivendo este castigo No meu quarto No meu quarto De saudade Solidão Mora comigo Por onde anda Quem me quer Quem não me quer Onde andará O que será De suas vidas Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Ao lado de um amor Qualquer Ah, se esse fosse o outro Que eu amo tanto E não me quer É que eu amo tanto Eu amo tanto Que eu amo tanto Eu amo tanto Revivendo este castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Ah, se este fosse o outro Ah, se este fosse o outro Tu me mandaste ir embora eu irei Mas comigo também Eu seguirei com o meu de sabor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Amém Amém Eu seguirei com o meu de sabor Com a alma partida de dor Amém Procurando esquecer Amém 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 Que alumbre o caminho de minha soledade Uma vez nada mais Se entrega a alma Com a dulce e total Renunciar E quando esse milagro realiza o prodigio de amarse Há campanas de festa que cantam no coração Uma vez nada mais se muerto Brilhou a esperança A esperança que alumbre o caminho de minha soledade Uma vez nada mais Se entrega a alma Com a dulce e total Renunciar E quando esse milagro realiza o prodigio de amarse Há campanas de festa que cantam no coração Todo mundo Calu Calu Tira o verde desse zóide e valeu Calu Calu Não me tente se você já me esqueceu Calu 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 Esse aí é depois do que a suceder Com franqueza só não tendo coração Fazer tacho de ação Você tá mandando dinheiro Calu Calu Tira o verde desse zóide e valeu Calu 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 Não me tente se você já me esqueceu Calu 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 Esse oi é depois do que a suceder Com franqueza só não tendo coração Fazer tacho de ação Fazer tacho de ação Você tá mandando dinheiro Vai, Moisés Calu 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 Tira o verde desse zóide e valeu Calu 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 Tira o verde desse zóide e valeu Calu 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 Tira o verde desse zóide e valeu Calu 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 O dia são, você tá mandando o dia Não, não quero mais o seu amor Chega de amar, chega de dor E de esperar em vão Quando desperto e vejo o leito vazio Eu sinto frio no coração Não, não quero mais ficar sozinha Já estou cansada de esperar Acalentando a promessa De que um dia você vem para ficar Quem não tem direito ao amor Não deve amar Para não sofrer Para não chorar Veja meu Deus A triste sorte minha Na solidão do quarto Eu vejo seu retrato E vou dormir sozinha Eu vejo seu retrato Eu vejo seu retrato Não, não quero mais ficar sozinha Já estou cansada de esperar Acalentando a promessa De que um dia você vem para ficar Quem não tem direito ao amor Não deve amar Não deve amar Para não sofrer Para não chorar Não, não quero mais ficar sozinha Deixa meu Deus A triste sorte minha Na solidão do quarto Eu vejo seu retrato Obrigado E vou dormir sozinha Obrigado Mata-me depressa Não fales a ninguém Não fales a ninguém Que um dia eu te amei Que um dia eu te amei Guarda meu segredo Não digas que a ti eu me entrevei Tento caminhar por essa estrada Tão vazia e sem dor Mata-me depressa Pra não te ver nos braços De outro amor Mata-me depressa Arranca do meu peito O pobre coração E por te amar demais Sofreu a dor na ingratidão Que destino ingrato Meu amar Quem nunca me amou Mata-me depressa Pra não te ver nos braços De outro amor Mata-me depressa Pra não te ver nos braços De outro amor Mata-me depressa Pra não te ver nos braços De outro amor Coitado de você Meu ex-amor Da tristeza portador Quem foi que te magoou Quem foi que te deu Tanto desgosto Tanto desgosto Quem pôs rugas No teu rosto E tanto lhe maltratou Parece que do seu itinerário Parece que do seu itinerário Dos amores Do seu rosário Só o meu amor restou Malvada Malvada Mulheres sem coração Fizeram meu ex-amor Aprender nova lição Mas eu farei Mas eu farei Das suas chagas Cicatrizes E ainda Seremos felizes Pra viver Nova ilusão Música 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 Parece que do seu itinerário Dos amores Do seu rosário Só o meu amor Só o meu amor restou Música 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 Fizeram meu ex-amor Aprender nova lição Mas eu farei Das suas chagas Cicatrizes historically Música E ainda Seremos felizes Pra viver Nova ilusão Música Música Oi, Mia A que me tens de regresso E suplicante eu te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Moemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher que floriu seu caminho De ternura, meiquice e carinho Sendo a vida do seu coração Pobre Deus E abraçou E abraçou Dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever Vá rever os seus rios E os seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenadas E abraçar E abraçar Seus amigos reais Vá sonhar Vá sonhar Vá embora Vá embora Pois me restam Consolo e alegria De saber Que depois da poemia É de mim Que você gosta mais Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do mar Ela vale mais Ela vale mais para mim Que o céu e a terra que o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escrever Ela é o tesouro que os pobres Das mãos do Senhor receber Mamãe, mamãe, mamãe Ela é a dona de tudo Ai, ai, mamãe Eu cresci O caminho perdi Volto a ti Me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro O chinelo nas mãos E o avental Todo sujo de ufo Se eu pudesse Eu queria outra vez, mamãe Começar tudo, tudo de novo Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do lar Ela vale mais para mim Que o céu e a terra que o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre E as mãos do Senhor receber Mamãe, mamãe, mamãe És a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci O caminho perdi Volto a ti Me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro O chinelo nas mãos E o avental Todo sujo de ufo Se eu pudesse Eu queria outra vez, mamãe Começar tudo, tudo de novo Ele tá prestando a homenagem dele também Se o azul do céu Me 64 E se a alegria na terra fenecer Não importa, querido Viverei do nosso amor Se tu és o sol dos dias meios Se os meus beijos sempre forem teus Não importa, querido O amor conta as dores desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importa os amigos Risos, crenças ou castigos Quero apenas te adorar Quando enfim a vida terminar E de um sonho nada mais resta No milagre supremo Deus fará no céu Te encontrar Um beijo, minha gente Continue me amando Porque eu amo vocês Do fundo do meu coração Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz dos olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Nos cigarros dos cigarros Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas respirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Música 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 Nos cigarros que eu fumo Te vejo Te vejo nas respirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu faz Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Nas orações que eu faço Aplausos 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 Aplausos